O julgamento do processo contra o governador José Melo do PROS, que apura a compra de votos nas eleições, foi adiado. Houve manifestação de grupos sociais a favor do governador em frente à sede do TRE. Grupos sociais indígenas de todas as zonas da capital se reuniram em frente à sede do TRE. Com faixas e cartazes, eles fecharam a Avenida André Araújo na zona centro-sul em protesto contra o processo, que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. E a gente vê como liderança comunitária, vários movimentos aqui, o que está sendo prejudicado no nosso estado. Uma crise imensa no país e um governo destabilizado por causa de uma briga jurídica. A coligação vencedora das eleições para o governo em 2014 é objeto de processo de cassação proposto pelo grupo adversário. Cinco juízes já manifestaram voto favorável. O julgamento estava suspenso depois de pedido de vista ano passado e voltou à pauta hoje, na primeira sessão do tribunal. Mas por entendimento da mesa, a votação foi adiada para a próxima segunda-feira. Adiado o julgamento deste processo. É que dois membros da mesa estavam ausentes, a presidente do TRE, desembargadora Socorro Guedes, e o juiz Didmo Santana. Há um consenso entre a corte que, nesses casos, a votação só deve ser feita com a presença de todos que iniciaram o processo. O advogado da coligação Renovação e Experiência, que moveu a ação contra Melo, discordou da decisão. O TRE definiu na questão de ordem que se alguém tiver votado, não é necessário aguardar o retorno de quem já votou. Neste caso, a questão do doutor Didmo cairia exatamente dentro da questão de ordem, ou seja, o doutor Didmo já expressou o voto dele, não seria necessário aguardar o seu retorno. Mas para a defesa, o ato faz parte de um entendimento compartilhado pelo colegiado. E caso se confirme a cassação, há recursos para contestar a decisão. Os recursos são algo que a gente precisa ver como o julgamento vai ser concluído, ou seja, não só se se confirmar a cassação, mas também se houver reversão ou qualquer coisa parecida. O fato é que a gente precisa ler o acordo para entender o que está lá, para saber se cabe embargo de declaração, diante de algum vício embargável, se o recurso é diretamente para o Tribunal Superior Eleitoral. E uma força-tarefa vai a Brasília tentar manter a decisão de suspensão no reajuste da conta de energia elétrica. Vários órgãos estão envolvidos na ação que quer manter a liminar. As contas emitidas este ano ainda não vieram com reajuste. Uma liminar suspendeu o aumento ano passado. Só que a Amazonas Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica recorreram junto ao Tribunal Regional Federal em Brasília. E querem derrubar a suspensão. Isso deixou em alerta a força-tarefa que tenta impedir o aumento. É uma ameaça. A ANEL, através do Ministro das Minas e Energia, entraram com esse agravo. E nós vamos discutir justamente essa questão. É evidente que a gente quer evitar qualquer tipo de aumento, qualquer tipo de autorização de bandeira tarifária. Hoje, representantes do Ministério Público Federal, Defensoria Pública, PROCONS e comissões do consumidor se reuniram. E vão a Brasília, na quinta-feira, tentar convencer o desembargador do TRF a não derrubar a liminar que suspendeu o aumento. Nós não podemos concordar com a abusividade desse aumento, com a falta de justificativa desse aumento e com a falta de divulgação desse aumento. O consumidor, ele deve ser cientificado sobre qualquer informação a respeito dos produtos e serviços que ele está consumindo. No caso, é normal e é esperado que haja uns reajustes de energia. Só que não é normal e nem é esperado que o reajuste seja abusivo como foi e sem qualquer esclarecimento. A grande preocupação é que se o reajuste de 38,8% vier a valer mesmo, ele pode ser cobrado de forma retroativa, um prejuízo para o consumidor. Nós vamos fazer esse esforço de comparecer à Brasília, conversar com o desembargador e apresentar os nossos argumentos. Mas, caso ele não concorde em manter a liminar, nós vamos fazer um pedido para que, pelo menos, a decisão tenha efeito apenas a partir do momento em que proferida. Ou seja, vamos argumentar para que não haja um efeito retroativo e para que não haja cobrança do reajuste em relação aos meses anteriores. O reajuste seria de 38,8% para as residências e de 42,55% para as indústrias. Até o dia 31 de janeiro, o TRF deve decidir sobre o caso. Hoje foi o primeiro dia de matrículas presenciais na rede pública, mas muitos pais preferiram fazer pela internet, o que evitou as filas. No centro da capital, as filas que viravam quarteirões não se repetiram este ano. Mesmo assim, teve gente que esperou para realizar a matrícula dos filhos. Mira chegou às 5h30. Ela disse que fez o cadastro pela internet, mas quis assegurar a vaga pessoalmente. Eu fiz o pré-cadastro dia 11 e ontem eu fui confirmar e disse que no sistema já estava confirmada a matrícula dele. E agora o rapaz chegou aqui dizendo que não adianta eu ficar aqui que eu não vou conseguir. Eu disse que eu vou conseguir sim. A rede pública disponibilizou cerca de 170 mil vagas este ano, sendo um pouco mais de 127 mil pela Seduc e quase 42 mil pela CEMED. O sistema de cadastro contabilizou cerca de 35 mil solicitações para novos alunos. Destas, 80% são de estudantes que vieram de escolas particulares. Esse é o caso de Marilene. Devido a essa crise também, está muito difícil manter, né? Nessa crise a gente tem que se apertar porque senão não dá. As coisas estão caras, né? Tudo é caro. Aqui na Zona Leste, deu até para esperar sentado. Até agora aqui está tranquilo. E na Zona Sul, muitas pessoas vieram do interior para fazer a matrícula. Desejo uma vaga para ele porque minha mãe estava doente e foi transferida para cá. E o motivo dessa calmaria é que as matrículas pela internet se superaram. Só para você ter uma ideia, ano passado, durante todo o período de matrículas, apenas 7 mil alunos foram cadastrados. Este ano, só no primeiro dia de matrículas, mais de 40 mil estudantes garantiram a vaga na rede estadual online. Diminuiu sensivelmente o movimento por filas e a gente orienta que o pai não precisa ir para a fila. Por exemplo, se você quer matricular seu filho para o ensino médio na quinta-feira, faça agora pela internet. Não precisa ir no período presencial lá na quinta-feira. Se você não tiver internet em casa, pode fazer no trabalho, ir numa lan house rapidinho. O sistema é muito rápido para fazer. Está funcionando super bem. Por isso que a gente tem esse número tão grande já de matrículas realizadas. Com o sistema unificado, basta acessar o site. O responsável pode realizar o cadastro e assim garantir a vaga. Em relação ao atendimento presencial que iniciou hoje com a educação infantil, nas mais de 700 escolas municipais e estaduais, foram registradas 800 matrículas até o início da tarde de hoje. O prazo termina nesta sexta-feira. No Instituto da Mulher, aqui em Manaus, uma técnica holandesa tem ajudado muitos bebês prematuros. A ideia é transmitir as mesmas sensações vividas no útero da mãe. Sem pressa, a Ana Beatriz, de só 19 dias, é preparada para um banho. Depois é hora de relaxar. O banho não é aquele convencional. A técnica holandesa diz que é preciso ter um balde com água morna. E o bebê é colocado dentro. Mas calma, não pode ser de qualquer jeito. Também tem técnica para segurar a criança. A Ana Beatriz logo se acabou e surpreendeu a mãe. Ela ficou calma? É, ela relaxou, porque ela estava muito estressada. Ela nasceu de sete meses e a técnica tem ajudado a desenvolvê-la. A criança entrou estressadinha, né? Ela estava chorando e tal. Mas na hora que entra no banho, a criança relaxa totalmente. É incrível, parece uma mágica, né? É, a sensação de voltar para o útero materno faz mesmo com que o bebê relaxe. A técnica vem sendo usada com os bebês prematuros no método canguru, desenvolvido nas maternidades da capital. Aqui no Instituto da Mulher, tem trazido resultados. Existe uma equipe multidisciplinar, né? Fisioterapia, fonodiologia. E elas fazem esse banho de relaxamento. Até porque essa terapia relaxa, né? As funções gastrointestinais, que eles se sentem muito tranquilos. As mamães começaram a ser incentivadas a aplicar a técnica conhecida como banho de orfurô. O balde deve ter bordas arredondadas. E não deve ser utilizado para outros fins. E a Arena da Amazônia vai passar por reforma para os Jogos Olímpicos. Vestiários vão ser ampliados e gramado recuperado. Mas antes, o estádio vai receber amistosos entre os times daqui e do Pará. A reforma atende uma determinação do Comitê Olímpico Internacional. A Arena da Amazônia vai receber seis Jogos do Torneio Olímpico de Futebol. Um deles terá a Seleção Brasileira Feminina. Nós vamos adequá-lo. Nós já solicitamos da CEINFRA um projeto para que o governo do estado, a partir de março, comece aí a reforma, adequação e modernização desse espaço para atender as rodadas duplas do Torneio Olímpico de Futebol. As obras iniciam no mês de março e estão previstas para terminar em maio. O valor não foi divulgado. Outra exigência do COI foi a instalação de postos médicos dentro da Praça Esportiva da Arena, além da ampliação do estacionamento no entorno do estádio. Existe a estrutura destinada a dois grandes postos médicos na Arena, um no nível mais baixo e o outro no nível superior, onde também serão apenas adequações. A Arena da Amazônia fechou 2015 com um déficit de 8 milhões de reais. Para não repetir a mesma coisa, em 2016, a nova gestão quer realizar mais jogos de clubes de fora e também da região. Tem equipes nossas, como o Princesa do Solimões, o Nacional e os Faxos, que estão envolvidos em campeonatos nacionais, que provavelmente farão amistosos aqui. Outro problema é o gramado, que sofreu uma infestação de lagartas em novembro do ano passado. Mas a empresa responsável garante que o estádio estará pronto para receber jogos oficiais. O que a gente precisa melhorar no gramado hoje, que já está bom, mas que pode ser melhorado ainda mais, é apenas o aspecto visual. Em termos de condição de piso para jogo, já está 100%. Os centros de treinamento Colina e Carlos Amite também devem passar por reformas. Depois do carnaval, a CEGEL articula um quadrangular de jogos entre Paissandu, Remo, Fast Club e Nacional. O torneio é um evento teste para os Jogos Olímpicos em agosto. Por hoje é só, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho